Na visita às obras da Saneago, o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Rogério Cruz entregaram caminhões e maquinários e assinaram ordem de serviço. A Saneago está ampliando a capacidade operacional para que o abastecimento de água em Goiânia acompanhe o crescimento e desenvolvimento da capital. Esse conjunto é extremamente importante para dar mais capacidade de abastecimento, seja mais regularidade e ampliar o abastecimento para acompanhar, na verdade, sair na frente da ampliação da própria cidade. Isso nós temos que fazer em todas as cidades. Eu sempre digo que o saneamento não pode vir a reboque de um crescimento da cidade, muito pelo contrário, tem que estar na frente. Então, todas essas obras visam não só o reforço agora para o abastecimento, como para décadas pela frente, prevendo o crescimento da cidade. A visita aconteceu na Estação Elevatória de Água Tratada Senac, no setor universitário, que faz parte da primeira etapa das obras. A unidade construída tem capacidade de bombeamento de 3 milhões de litros por segundo, para ligação com outra unidade. Com a conclusão, a capacidade de bombeamento de água para os bairros de Goiânia e Aparecida, atendidos pelo Sistema João Leite, será duplicada. A obra começou em fevereiro do ano passado. O Leão Goiânia Aparecida é uma estação elevatória de água que recebeu investimento de 49 milhões de reais. Visa atender cerca de 800 mil moradores. A garantia que nós estamos dando de serviço a cada pessoa que mora em Goiânia, o cuidado de não permitir que as pessoas fiquem sem água, sem o seu saneamento. Então, fico feliz por estar aqui lançando e apresentando essas obras, além do maquinário que a Saniaga entrega para Goiânia e para outras cidades aqui através da Saniaga. Isto hoje que nós estamos obtendo aqui é mostrar que se não fosse o convênio assinado e a concessão por mais 30 anos para a Saniaga, a Saniaga não teria musculatura financeira para poder suportar a demanda e o tamanho de obras necessárias, não só em Goiânia, mas em mais de 200 municípios que nós somos responsáveis pela água tratada. Na ocasião, foi assinado ordem de serviço para mais obras. Não é só essa obra aqui, mas outras que fazem parte desse complexo, que é o Linhão, o Ginhapa, que vai atender a parte leste, um reforço no abastecimento da parte leste, sul e sudeste de Goiânia e também de Aparecida. Então, uma obra importantíssima, o conjunto dá um pouco mais de 100 milhões, só essa parte aqui. E toda contratada ou terminando ou em execução ou nova ordem de serviço que nós vemos hoje por uma parte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.